Vila Nova de Cacela recebeu pelo segundo ano a Maratona Basco-Odiena, uma organização da Associação Basco-Odiena que pelo segundo ano organiza esta magnífica maratona. Na escola Dom Fernando estava montada toda a logística, onde nada foi descurado. A Maratona Basco-Odiena somente com duas edições, com pormenores que só uma organização com um staff experiente disponibiliza a quem participa. A Maratona Basco-Odiena facilitando a entrega de dorsais e os respectivos brindes. Zona de partida com os minutos a passar ficando repleta de bikes. Este ano a Maratona Basco-Odiena teve controle zero, onde todos tiveram de verificar o dorsal e entrar na manga de partida. Maratona Basco-Odiena A imagem da zona de partida era magnífica, com os 450 participantes alinhados, prontos para irem desfrutar dos trilhos desta segunda edição. Os participantes tinham duas opções de percurso, 40 ou 60 quilómetros. A hora da partida cada vez mais próxima, o ambiente era fantástico, mesmo com o dia cinzento, com previsões de chuva. Os minutos a passar ao som de muita música e com o speaker incansável, a dar muita informação a todos os participantes. As nove horas foi dada a partida, arrumando todos os participantes para os trilhos. Com os primeiros quilómetros percorridos, entrava-se nos trilhos, ainda com o pelotão muito compacto, proporcionando fantásticas imagens. Música 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 Tchau. 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 A Associação Baixo-Guardiana a proporcionar nesta segunda edição fantásticos trilhos com as características do interior algarvio. Tchau. 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 Os dois percursos com um grau de dificuldade ideal para que todos se divertissem sem se ficar de rastros. O evento é pensar em todos e é por aí que se tem de ir. Percorria-se o interior algarvio, que é o mesmo de dizer que se percorria trilhos únicos. Com paisagens fantásticas e algumas subidas, mas nada de muito duro, os dois percursos acessíveis a qualquer um. As marcações exemplares e muito staff espalhado por todo o percurso, nos cruzamentos de estradas conjuntamente com agentes da GNR, fazem deste evento um exemplo a seguir. Tchau. 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 quilómetros gozava cada metro percorrido. Tchau, tchau. 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 Continuava-se por trilhos de puro BTT. Tchau. Trilhos de alguma exigência, técnica, mas tudo ultrapassado, sem problemas. Trilhos fantásticos com paisagens a condizer. Tchau. 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 a fazer a sua aparição já no final de prova para muitos. Nas imagens o finlandês Pekaniami a cortar a linha de meta, vencendo a distância 60 km com o tempo de 2 horas e 19 minutos. Pois chova a cair continuavam a chegar os participantes dos 40 e dos 60 km. Maratona Baixo com a Diana a proporcionar um dia de grande festa em Vila Nova de Cacela. Nesta 2ª edição da Maratona Baixo com a Diana tivemos novamente um evento top por todos os motivos. Percurso fantástico acessível a todos, com um staff exemplar e marcações do melhor que se pode ter. Zonas de abastecimento fartas, infraestruturas magníficas e alguns pormenores que só grandes organizações têm. Por todos estes motivos estamos mais uma vez no evento Escala 5. Para finalizar a entrega de prémios 40 km dos Femeninos, 3º lugar Irina Coelho da Baixo Comércio, do Clube São Brás, 2º lugar Cátia Neto do Clube Bike Team de Tavira e a grande vencedora foi Natália Mendes do Bike Clube São Brás. 40 km dos Femeninos, 3º lugar David Arroyo do Team Peixão, 2º lugar Hugo Conceição do Núcleo Sportinguista de Vila Real de Santo António e o grande vencedor foi André Horta da Associação Baixo com a Diana. 70 km dos Femeninos, 3º lugar para Raquel Franco da Fuerte e Flojo, 2º lugar para Luciana Martín da Pedal Roto e a grande vencedora foi Maria Pérez. 70 km dos Femeninos, 3º lugar para Jane Rita da Bike Clube, 2º lugar António Apolo da Bike Clube e o grande vencedor foi Pekka Nyami da Harry Geper Challenger. 70 km dos Femeninos, 3º lugar Jo Obrigado.